Em Benguela, ainda existem muitas famílias que ganham a vida com a produção artesanal do sal. No Lubito, elas passam ali a maior parte dos seus dias para conseguirem alguns sacos de sal e serem vendidos aos vários clientes que vêm de várias partes do país. Eu sou vendedora do sal há 10 anos. Sim, é onde tiro o sustento dos filhos. Consegue estudar e também o pouco dinheiro ajuda na saúde. Estou aqui há um ano e seis meses. Estou só aqui. Estou aqui para lavar o sal. O meu trabalho aqui é comprar produto de sal, vender e esse sal vai para Luanda. Os clientes vêm do Sumbi, Porta Amui, Luanda, Kikombo e também mesmo aqui na província do Benguela. Luanda, Porta Amui, Sumbi, Gabela, todas as províncias. A semana depende. Há dias. Quando tem cliente, conseguimos vender 10, 15 sacos. Já conseguimos ganhar um bocado, um bocado. Cada saco 500, cada saco 500. Onde tem 10 sacos, também um pouco dinheiro já dá para fazer qualquer coisa. Estou aqui há 14 anos. 14 anos. Sim. Parece que ganha a vida mesmo aqui. Sim, é mesmo aqui, é mesmo aqui. Como é que é feito o processo de produção de sal? Esse sal, isso mesmo regar, água pronta, é que sai esse sal. Geralmente dura quanto tempo até chegar o sal? Tem que ficar três dias. De quatro, sai o sal. E no tempo de chuva, como é que faz? É complicado? É complicado, não sai mais o sal. Divido a chuva. O sal, com água doce, não produz. Também nesse esquadro onde produz o sal, os nossos filhos também conseguimos lhes ensinar que faz assim, faz assim, faz assim, faz assim. Amanhã também você tira uma parte para a criança. Às vezes o bocado que você ganha não consegue dar de vestir na criança. Então, quando você lhe dá também esse esquadro de produzir sal, ele também consegue tirar um bocado para comprar calçado, para ir na escola e roupar. Mesmo com condições precárias, elas dizem que o sal que ali se produz não faz mal a ninguém e que elas usam o mesmo como produto para consumo próprio. Consumimos esse sal. Tem de consumo, tem de que ser salgamento. Às vezes nos criticam, o sal é assim, traz doença, não sei lá. Mas Deus, como é bom, nos ajuda mesmo, não nos traz doença. Qual é o sal que vocês consomem? Nós consumimos mesmo esse sal. Alguma vez tiveram doença? Nenhuma. Estamos mesmo bem de saúde e até os nossos filhos também têm boa saúde. Há oito anos que somos TV Belas. Feita com amor para a sua casa.